O que que tu vai fazer agora? Bate no Jason? O que que tu vai fazer agora? O que que tu vai fazer agora? Bate no Jason? Prepare-se! Eu não sei se a gente vai conseguir ganhar essa, mano. A gente não tem que fazer isso, mas se você insiste... Já, já morreu, meu Jerry. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu faço isso por aqueles que não... OK. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.